Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês o pobre mais rico do mundo. Aí você fala, Daniel, o que é isso? De onde você tirou isso? Pessoal, no dia 12 de abril de 2018, a Mônica Bergamo lançou uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que o PT iria fazer uma vaquinha para que Lula não morresse de fome e de sede. O subtítulo da matéria é, ex-presidente está sem recursos depois que as suas contas pessoais foram bloqueadas pela justiça. Só que aí, pessoal, é interessante que depois a gente vê ontem a notícia de que 78 milhões de reais foram bloqueados pelo substituto de Sérgio Moro de Lula. 78 milhões de reais do ex-presidente Lula foram bloqueados pelo substituto do ministro Sérgio Moro. Quem lembrou isso lá no Twitter foi a Dama de Ferro, que tem feito um trabalho muito legal lá. E o Twitter, lembrando vocês, é uma excelente ferramenta de informação. Convido vocês para me seguirem no Twitter também, Daniel__l__lopes, tá bom? Então, pessoal, que história é essa? Primeiro, em abril de 2018, o pessoal está fazendo vaquinha para que Lula não morra de fome e de sede. Aí, em 2019, o juiz que substituiu o Sérgio Moro bloqueia 78 milhões, pô, é dinheiro pra caramba, hein? A gente não pode esquecer que, tempos atrás, teve um boato que o Lula tinha saído na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Depois, a revista Forbes desmentiu. Agora, se ele é bilionário, parece que não é. Mas pobre, passando fome e sede, não tem como ser, porque a justiça bloqueou agora 70 milhões dele. E a gente fica pensando, né? Será que naquela época, dia 12 de abril de 2018, a justiça já tinha bloqueado tudo? Não, porque bloqueou agora, né, pessoal? Então, é isso, é apenas pra você ver como essa luta em defesa do pobre, em defesa da esquerda, isso dá muito dinheiro. Tanto que Fidel Castro, por exemplo, esse sim, entrou na lista de homens mais ricos do mundo, porque é muito fácil você se tornar rico com uma proposta de ditadura do proletariado, por quê? Você imagina, se um cara rouba um banco e não vai preso, ele fica rico. Agora, imagina uma pessoa roubar um país inteiro. Imagina um cara chegar lá na ilha de Cuba, que era governada pelo Fulgêncio Batista, e aí toma o poder, derruba o Fulgêncio Batista e simplesmente rouba, não um banco, não uma conta bancária, não um bairro, nem uma cidade, mas um país inteiro. Quando você rouba um país inteiro, você fica muito endinheirado. Pense nas volumosas riquezas de, por exemplo, de Vladimir Putin, do comunista Vladimir Putin, que tem um patrimônio estimado em 300 bilhões de dólares. Para você ter ideia, Donald Trump, que é considerado bilionário elitista, ele tem um patrimônio de 2,8 bilhões de dólares. Ou seja, o Donald Trump, o capitalista Donald Trump, perto do socialista Vladimir Putin, é favelado, é pobre, está na miséria total. Então, pessoal, vamos parar com essa hipocrisia de acreditar que esse pessoal da esquerda está querendo distribuição de renda e de poder. Isso é a maior das mentiras, como já foi revelado em 1974 pelo livro Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen, que ele mostrou com todas as letras que, ao contrário do que a grande população pensa, socialismo não é distribuição de renda nem distribuição de poder, porque socialismo é coisa de bilionário. Quem patrocina o socialismo ao redor do mundo, se não fundações bilionárias, como a Fundação Ford, lá do Henry Ford, que criou a marca de carros Ford. A Fundação Ford só patrocina trabalhos acadêmicos de esquerda. Além disso, também, a Fundação Rockefeller, que desde os tempos antigos estava patrocinando lá Diego Rivera para fazer mural no Rockefeller Center, pagando milhares de dólares para ele, financiando sempre a esquerda ao redor do mundo, pesquisas que tenham como linha de análise sempre a ótica esquerdista, sem a gente falar também na Open Society do multibilionário George Soros, que, segundo o professor Lávio Carvalho, compõe aquele grupo que ele chama de metacapitalistas. São capitalistas que querem aumentar o seu controle e a sua concentração de renda por meio da implementação de governos socialistas ao redor do mundo, de forma que eles não precisem ficar dialogando muito, é só combinar com o presidente e aí o negócio já é aplicado de forma intensa. E pensando em esquerdinha caviar, tá? A Angela Merkel não é em si uma esquerdinha caviar, mas ela falou um negócio aí ontem, nesses dias, né? Na verdade, a notícia saiu ontem, ela falando que... fazendo uma crítica sobre a pauta ambiental do Brasil, dizendo que o Brasil não está tendo devido cuidado com o seu meio ambiente. E aí o Bolsonaro criticou essa fala da Angela Merkel, dizendo que nós temos muito a ensinar a Alemanha. É interessante a gente pensar isso, né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Fernando Coquearali. Fernando Coquearali era diretor do MAC, né? O Museu de Arte... perdão, do MAN, no Rio, o Museu de Arte Moderna. E eu estava assistindo uma palestra sobre arte contemporânea e ele falou... Estava falando sobre aquele filme Gladiador, não sei quem se lembra, né? Russell Crowe, começando ali. E ele... pelo sobrenome dele, né? Fernando Coquearali, você vê que o cara é descendente italiano. E ele falou assim... Eu gosto desses filmes em que a Itália era desenvolvida e civilizada e os alemães eram selvagens, né? Porque hoje em dia a gente vê a Alemanha, a gente acha que é a coisa mais evoluída do mundo. Só que nós não podemos esquecer que as tribos alemães eram conhecidas como bárbaras, tribos bárbaras. E entre as tribos alemães havia uma tribo muito famosa chamada Tribo dos Vândalos. Então, os bárbaros e entre os bárbaros e os vândalos eram alemães, tá certo? Então, Bolsonaro retoma um pouco essa reflexão, dizendo que o Brasil tem muito a ensinar a Alemanha. Aí você pensa assim... O que o Brasil tem a ensinar a Alemanha? E aí, lá no Twitter, o Luiz, que tem o perfil Oi Luiz, nos lembrou detalhes muito interessantes, dizendo o quê? Que no século passado, a Alemanha derrubou nada mais, nada menos do que 100% das suas matas nativas. E também, a gente não pode esquecer, que a Alemanha colaborou com o desmatamento da África e também destruiu a floresta mediterrânea. Aí Angela Merkel, se achando assim mais civilizada do que os brasileiros, aparecem aí na mídia querendo ensinar como preservar o meio ambiente. E aí, o Oi Luiz disse que Merkel querendo ensinar a preservar o meio ambiente é como a Susanne von Richthofen, explicando como cuidar dos pais. Então, só para vocês verem esse absurdo. Agora, pessoal, terminando o vídeo, aqui é um assunto extremamente importante. Na minha leitura, posso estar errado, mas na minha leitura, pelo que eu tenho visto aí da movimentação quanto às manifestações do próximo domingo, eu estou achando fraca essa movimentação. Estou achando a movimentação fraca e não sou só eu que estou achando isso, alguns colegas também estão achando. E eu quero dizer para vocês, se a movimentação desse domingo for minguada, nós vamos ficar, além de ficar com o filme queimado, o Centrão e a oposição e a esquerda vão se fortalecer, vão querer peitar o governo Bolsonaro e vão impedir a reforma da Previdência de ser votada no primeiro semestre, tá certo? Ainda que o ministro Paulo Guedes esteja fazendo negociações ali lá em Brasília para tentar aprovar a reforma da Previdência. O Diego Amorim, por exemplo, comentou que vaidades de disputa de poder e cálculo dos políticos, claro, estão insistindo em atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência. Como eu disse para vocês que o Rodrigo Maia tinha ficado sentido, tinha ficado triste porque Paulo Guedes havia criticado o relatório do Samuel Câmara, que é o relator lá da reforma da Previdência. E aí, o Rodrigo Maia chegou a dizer que sapo morre pela boca, né? Então, ele falou o seguinte, né? Menos intriga, mais política e mais unidade para a gente aprovar a Previdência. Nós precisamos que a equipe econômica volte a nos ajudar, como nos ajudou até a apresentação desse relatório pelo deputado Samuel Moreira. Até ali, o nosso trabalho em conjunto era muito forte, precisa voltar. Então, o Rodrigo Maia está falando que o trabalho precisa voltar e tal, mas a grande questão é o povo nas ruas lembrar aos deputados e senadores em Brasília que a Constituição nos garante que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. O pessoal está dizendo que Paulo Guedes está mais manso, porque Paulo Guedes e o presidente do Senado, Davi Alconume, se reuniram na residência oficial lá do presidente do Senado ontem, e fizeram questão de aparecer lá depois, dando sorrisinhos lá e mandando tchauzinho. Então, o que significa isso? Paulo Guedes está tentando correr atrás do prejuízo e disse que o pessoal está trabalhando junto, está tudo indo muito bem, mas nós sabemos que se essa movimentação de domingo, dia 30, for fraca, o ministro Sérgio Moro não vai conseguir mostrar para os políticos que a população está do lado dele e que essas notícias sem fundamento do Intercept, do Givaldo, o Glenn Greenwald, não mancharam a sua reputação e não mancharam o seu trabalho como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então, domingo é crucial nós mostrarmos para o Brasil que nós estamos ao lado da Lava Jato, que nós estamos ao lado do ministério Sérgio Moro, que nós estamos ao lado da reforma da Previdência de Paulo Guedes, com um trilhão de economia e sendo aprovada antes do recesso parlamentar de meio de ano agora. Se a reforma da Previdência não for aprovada antes do recesso, nós vamos perder o ano inteiro e não vamos colher frutos dessas reformas antes de 2020. Isso é urgente, precisamos botar pautas claras e estar em massa nas ruas no domingo, pautas claras, defesa do ministro Sérgio Moro, defesa da Lava Jato, reforma da Previdência antes do recesso, reforma da Previdência de Paulo Guedes, isso é urgente, não adianta nada, não dê ouvidos a pessoas que dizem que isso não adianta nada a reforma, as manifestações de rua, porque, eu digo para vocês, com as manifestações do dia 26 de maio, nós tivemos uma grande vitória que valeu por todas, que foi a aprovação da MP870 da reforma administrativa de Jair Bolsonaro, sem a qual ele não apenas teria que governar com a estrutura governamental de Michel Temer, com quase 40 ministérios, com um gasto muito maior, e ele ficaria com maiores dificuldades ainda de conseguir saudar os gastos anuais do orçamento federal. Então, pessoal, dia 30, precisamos estar em massa nas ruas, mostrando para Brasília que todo o poder emana do povo, e que nós queremos a Lava Jato, nós queremos a Lava Toga, e nós queremos também a reforma da Previdência de Paulo Guedes, aprovada antes do recesso parlamentar. Tá bom, pessoal? Pessoal, clica aqui embaixo para você se tornar membro do canal, quando você clica aqui embaixo no quadradinho azul e se torna membro, você tem acesso a um vídeo, além, todos os dias, e são vídeos com minicursos, tá? Eu estou dando cursos sobre conceitos de ciência política, filosofia, cultura e arte. Quem está inscrito, está gostando muito, é só você ver os comentários que o pessoal faz nas lives que eu faço às 5h30 da tarde, tá bom? Então, se inscreva no canal, examine todas as coisas, retém que é bom, espalhe esse vídeo, porque precisamos alertar o Brasil, todos aqueles que são conservadores, que são de direita, que são apoiadores do governo Bolsonaro, que precisamos estar em massa nas ruas no domingo. E, é claro, se o presidente Bolsonaro ajudar, colocar um tweet aí incentivando a população a correr atrás dos seus direitos, vai ajudar muito também, tá? Fica a dica aí para o presidente Bolsonaro. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, um abraço.